E aí pessoal do meu canal, beleza? Quem fala aqui é Paulson Equipadura, beleza? Tô com um negão aqui, ó. Denilson. Tô dando a ver com Paulson. Até no meu nome tem som. Pronto. Ele deu a ideia de de vez em quando eu dou uma palhinha do que tá acontecendo aqui na loja. Tá aqui, ó. Dois selenios beige que ele trouxe zerado. Já tava muito tempo parado, certo? Aí fiz a caixinha aqui na letraja correta, 32 litros. Beleza? Vai colocar aqui, ó. Mais quatro fletes de JBL. Ali é selenio, né, Tigo? Tava guardadinho. Mais quatro aqui, ó. JBL. Tem os módulos também. Cadê os módulos, negão? Pronto, aqui, ó. TS-400 para os flats, certo? E o BES para os dois sub. Arregaçado verdade. Pronto. Lá, cada sub tem 200 watts RMS cada um. A instalação aqui a gente tá terminando, ó. Cabo de nove milímetro. Beleza? E aqui, ó. Pra fazer a instalação do jeito mais correto possível, a gente usa disjuntor. Disjuntor automotivo. Esse aqui aguenta a temperatura, aguenta a água, resistente a água, tudo. Belezinha? Ó. Esquece não. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e é isso aí. Tamo junto. Ó aí, pessoal. O som pronto, limpinho, gostoso e o cliente feliz. Olha a cara dele. Uma ave na ave. Olha aí, ó. Isso é Poulson Equipadora. Olha aí, ó. Tchau, tchau. E aí, ó.